Oi pessoal, tudo bem? Vamos para mais uma decoração. Hoje temos esse bolo super glow, super lindo, eu espero muito que vocês gostem. Esse bolo foi um bolo de 15 cm por 10 de altura, massa de chocolate e o recheio foi de brigadeiro de morango. Esse bolo foi do tema astronauta, tá tão bonitinho que ficou esse bolo, gente, ficou uma graça, todo azulzinho, muito simplesinho, acho que o que destacou mais aí no bolo, fora o glow que a gente vai fazer, que é algo assim que chama muita atenção, mas o topper também deu toda a diferença, ficou um trabalho incrível, ficou lindo do trabalho da Semiartes em Papel e vamos lá, né? Eu tingi esse meu chantininho de azul marinho, tá bom? Como eu sempre falo para vocês, cores escuras, vermelho e cores bem pigmentadas, né? Vermelho, azul, marinho, preto, até marrom, até eu consigo pegar uma cor boa com um pouco corante, né? Assim, com uma quantidade razoável. Mas, por exemplo, preto, que para a gente chegar no tom preto, eu não sei vocês, né? Mas eu, para eu chegar no preto, preto, a gente tem que dar aquela caprichada no corante, colocar bastante corante. E assim, gente, não é todo cliente que curte muito. É óbvio que você tem que avisar para o seu cliente, seu cliente vai receber o bolo ciente, que ele vai se sujar, que tem muito corante, e também isso não quer dizer que o pó para decoração também não vai sujar a boca do seu cliente. O pó para decoração suja, sim, né? Mas eu, particularmente, eu gosto muito do pó para decoração, né? Eu acho que fica um efeito mais cintilante, enfim, né? Cada um tem a sua forma de trabalhar. Só não tem como usar pó para decoração se eu for fazer um trabalho de roseta, se o cliente me pedir um bolo de roseta azul marinho, aí sim eu vou ter que dar aquela caprichada, né? No corante. Mas bolos assim como esse que eu estou fazendo, é só cortando aqui, olha, eu estou mostrando a minha espátula, tá? Eu mostrei para vocês aí a espátula que eu utilizei. Deixa eu ver se vai aparecer a numeração aí, porque de cabeça eu não lembro. Isso, olha, número 10 a espátula, tá? Essa espátula é da Bluestar, tá bom? A número 10. Então é isso, gente. Estava falando sobre os corantes, né? Sobre cores escuras. Então, assim, é a minha forma de trabalhar. Recebi dicas aqui sobre o corante líquido, diz que dá certo, que é mais econômico, né? Porque o corante líquido é mais barato. Eu nunca trabalhei, gente. E assim, como eu ainda não estou indo comprar, eu peço as coisas para vir e deixar aqui, né? Eu ligo para a loja, faço meus pedidos e a loja vem. Então fica meio limitado assim, sabe? Então, a última vez que eu pedi, eu pedi corante líquido, não tinha nenhuma cor que eu queria. Então eu acabei não comprando. Mas eu vou aderir aí sim esses corantes líquidos que falam que dá super certo, que dá o mesmo efeito que o pó para decoração, tá bom? Mas vamos lá. Agora eu estou aí aplicando o pó para misturei com o azul aveludado da Mix, tá bom? Então eu usei o azul de índice da FAB misturado com o azul aveludado da Mix, tá bom? E ficou aí esse azul maravilhindo, maravilhoso. E é sobre essa cintilância, gente, que eu estou falando com vocês, que a gente não tem quando a gente só usa o corante, né? Então, mesmo aí o álcool, ele vai secar, ele vai evaporar, né? Mas mesmo assim vai ficar um azul bem cintilante, um azul bem vivo, bem bonito, mas que não impede de você também tingir, né? Dar aquela caprichada no corante, no corante aí, né? Aplicando no seu chantilly e ele vai ficar também lindo, o azul marinho lindo. Então assim, ó, totalmente opcional. Vai de cada um, quem se sente bem, quem se sente bem utilizando o pó para decoração usa, quem não se sente bem dando aquela caprichada na coloração também, enfim, tá bom? Vocês viram aí que eu peguei o meu glitter, tá? Foi o azul da Sugar Art, para dar aquele brilho, assim, para ficar aquela coisa bem brilhosa, né? Bem linda e realmente ficou aí incrível, né? Ficou bem bonito, tá bom? E aí, olha, os excessos, eu consegui aí pegar o excesso, botar de novo no potinho, tá? Isso aí pode acontecer, né? Provavelmente vai acontecer, porque você tá trabalhando com glitter, né? Então o glitter, ele se espalha aí também, aí em cima. Então, é... vale a pena, se sua bancada estiver limpa, sua bailarina limpa, você pegar e colocar de novo no potinho, tá bom? E aí o nosso topper, gente, lindo esse topper, eu fiquei encantada, gostei bastante, lindo mesmo, da CMH sem papel, e é isso, tá bom? Tô aplicando aí o topper na lateral também. Enquanto eu tô colocando o topper aí, eu queria convidar vocês a se inscrever no canal, se ainda não são inscritos aqui no canal, ativar o sininho, né? Pra não perder nada, todo dia tem vídeo aqui, às vezes acontece, gente, principalmente fim de semana, às vezes acontece de eu não conseguir liberar vídeo, mas isso é bem raro, né? Graças a Deus, tô conseguindo aqui postar todo dia, e... então eu conto com vocês, tá? Pra vocês não perderem nada, ativar o sininho, compartilhar, curtir, porque vocês curtindo, vocês vão ficar recebendo sempre notificações aqui do canal, sempre os vídeos, e também o YouTube entende que vocês gostam do meu conteúdo, né? Então, além de recomendar pra vocês, vão recomendar também pra outras pessoas, tá bom? Também participa lá das nossas redes sociais, tem o meu Instagram, me segue lá, tem os nossos grupos, né? Tem o meu grupo do Facebook, tem a nossa página também, tá tudo, o link tá tudo aqui na descrição, é só vocês irem lá e participar, tá bom? Aí eu liguei o flash pra mostrar, olha, que ficou aí um brilhinho a mais, e é isso, gente, um beijo pra vocês, e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!